A partir de 2016, todas as crianças com 4 anos já deverão estar na pré-escola. É o que determina a lei que atualizou as diretrizes e bases da educação nacional. As escolas vão ter que atender os alunos de 4 e 5 anos por no mínimo 4 horas ao dia no turno parcial ou 7 horas na jornada integral. O Currículo da Educação Infantil deverá ter uma base nacional que respeite as diversidades culturais de cada região, assim como já ocorre nos ensinos fundamental e médio. Outras informações em www.mec.gov.br.